Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho O meu app GTA V, onde eu vou fazer aqui simplesmente o tuning desta caranga muito foda Um clássico aqui, o Antigueira, muito pica, tá ligado? A caranga estilo Velozes e Furiosos by Toretto aqui As carangas épicas Antigueiras Eu fiz o primeiro carro aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado e acompanhado Agora eu vou fazer o segundo Vou fazendo um pouco diferente, eu vou fazer o que? Eu vou acelerar aqui o tuning pra vocês, vou tonar ele E vou mostrar só o resultado final Porque como já está aí atrasado Creio eu que muita gente não vai querer ficar vendo eu colocar componente por componente Então vamos lá, eu vou vir aqui agora e começar a mexer aqui no nosso Albany Virgo, certo? E aí, vamos que vamos que o show não pode parar E assim que estiver prontinho já falto com vocês e é nóis Música 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 Bom galera, voltamos aqui, certo? Já estamos aqui com a nossa caranga equipada Mano, muito foda Clássica demais, olha isso, velho Top das tops Gostei desse carro, hein, velho Porra, curti muito, gosto muito de carros antigos Carros clássicos, potentes E, meu, é muito foda isso aqui E aí os caras fizeram uma atualização cara, isso é fato, muito cara Porém, é uma atualização que tem pra agradar todos os gostos aí De carros, tem vários carros, vários segmentos diferentes aí Então vamos que vamos, o show não pode parar Então é basicamente isso, galera Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda, favorita o vídeo, não é inscrito no canal Gostou do que viu simplesmente Se inscreva para estar acompanhando mais, mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicionar, porque você não pode perder Eita, porra Nenhum conteúdo e também Queria falar pra vocês aí Meu, muito obrigado A todos que acompanharam esse vídeo Mesmo aí com atraso Porque vocês são mais do que foda Valeu galera, até o próximo vídeo, forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas Ui